Ô, vou ver uma ferra ali mano, vou ver uma ferra, eu vou deixar ela no estilo Microsoft Azul Vai, chegou um carro ali mano, chegou um carro ali, eu to me camuflando velho, to me camuflando Quem que é esse cara, é o patrão, patrão, é o patrão que chegou Aô patrão Fala meu lindo Fala meu lindo, como é que ta ai, ta tudo do lado ai? Ta bom, é tudo Ta cheio ai? Ta cheio ai? As duas cameras de mim ta cheio Paguei 30k pra esse menino Encher os dois ali Você ta muito bondoso, é vítima só Não, os dois Cara, os dois também? É, os dois pô Fala ai, se f... Não, ta bom, ta bom É, os dois né, os dois Você tem que ficar só a Yana, você é patrão É nóis, então vamos lá então Esperar né, vamos esperar Bora As duas ta cheia lá, tem que entregar lá Tem que entregar, já liga nos caras lá perguntando cadê a chave, tá ligado? Você não encheu ainda o... Você não encheu ainda o... Você não encheu ainda o... Tem que botar a mala lá do... É, vem cá, vem cá Vai lá olhar então Aqui ó Ta achando que eu to de bobeira rapaz Aqui ó Você ta achando que eu to de bobeira rapaz Você ta achando que eu to de bobeira rapaz Aperta o G aqui ó Aperta o G aqui Aperta o G aí Aperta o G aí você Você ta de sacanagem assim gente Que isso? Ah rapaz Ta achando que a gente ta de bobeira rapaz Não, e aí o K aqui, e o K aqui ó Aperta o K aqui Abre, aperta o K aí Que isso aí? Que isso aí? Não, ué Não é possível que você... Não, ué Não é possível Pera aí Eles aprenderam um truquezinho aí Que isso? Os caras ta envolvente Deixa eu ver como é que é isso aqui Abre a carretinha também, pô Abre a carretinha também Que isso, mano Não, cês tão demais, hein Então tá, ué Bora Deixa eu pagar o menino aqui Deixa eu pagar o menino aqui Deixa eu pagar o menino aqui E eu? Se eu quiser pagar nem precisa não Ah é? Não precisa não? Aí tamo junto aí Rapaz Aí ó É oportunidade aí, valeu oportunidade É nóis mano Ó, vão ter que carregar essa fita lá mano Liga aí na radinha lá Liga no radinha Liga no radinha Tá escutando aí? Alguém aí, que achava Da ideia Tá ok Caramba os cara catou Vão ali né Guarda esse carro aqui Puxa ele lá na frente já Pra tá carregando esse trem Tá Pô, não precisa pagar eu Mas quando aparecer algumas paradas aí Não Cê já vai ganhar confiança mano Cê já vai ganhar confiança Entra aí Vamo guardar os carros lá então Se bem que não dá não Como é que o... O Keo vai lá com nós Como assim? Ó, o Keo não pode ir ainda não né Então Vai, mas deixa o Keo na beira da estrada Quero só vir Eu quero só vir Eu quero só vir Eu quero só vir Por que essa via vai ter que ir andando? Porque essa via é do Keo Só vai dar pro... Uai, mas é só a gente apertar o carro lá e tirar a questão Cê não entendeu Não dá pra né Guardar os carros ali e tirar na garagem lá Entendeu? Tem uma garagem na porta lá da casa Tá, Keo Fica cabrabo do menino aí do... Fica cabrabo aí Vocês dois fica... Vai, vai bestar aí rapidão Que nós vamos lá ver se a casa tá aberta Tá Tá Não, vão na brava Não, uai Nós tem que ir no que já tá cheio aí parceiro Que é aqui, uai Não é não? Não, só... Só você ir dirigindo Pode ir Tá Você não entendeu o que eu queria fazer não Então, uai Eu também... Só vai dirigir É porque lá tem uma garagem, certo? Fala aí Que que pega? É porque lá tem uma garagem Em vez de eu ficar andando com os carros cheios Eu vou e guardo aí na garagem e puxo lá, entendeu? Entendi Vambora Vambora Só que essa vida não é nossa E olha Porque ela se capotou Ah, não, não é possível, meu cara Tá do ouvido Nossa, moleque Ele se capotou Ele se capotou sinistramente A vida é nóis Porque ela se capotou Pera aí Bração, mano Vou dar nele um toto aqui Pera aí Corre do seu lado e... Aê Essa é a coisa mais pura Fragmentos da realidade Estilo Mundo Cão Tem gente que desanda Por falta de opção É nóis dois, né? Tá Tava zero É que aprontou meu carro já Ah, esquerda a cabeça Ele paga Vambora Marca aí Onde é que nós temos que levar esse trem É longe, tá? Já resolvemos Já resolvemos a questão hoje aí Já tá tudo cheio, fi Deixa eu achar que a gente quer Ou, já passamos mil já? Já Faltava Quase que aqui tem minha lá Faltava 900 e pouco Então já Aqui já tem mais 300 e pouco Falta só mais uma viagem Nós Já vira alguém já, fi Deixa eu ver Mais ou menos por aqui A Dante Lá que chega lá perto Que sai mais da Dante Demorou Pô, nós tão patrão mesmo, hein? Nós tão pagando os outros pra trabalhar Já, velho As coisa mudou As coisa mudou, hein? As coisa mudou, parceiro É real, hein? Eu só quero comprar minha Ferrari Eu vou comprar minha Ferrari No ferro velho agora, mano Ah, vai? Tem esse, está chique Boa andar de Ferrari, né, parceiro? Vai Tá podendo, hein? Tem que andar mesmo Tô podendo Tô podendo Tô com dinheiro Eu tô na moda Qual que é, meu amor? Quem quer ser minha sogra? Vambora, patrão Tô se enterrando na busca lá do fundo do bagulho Bicho, você é feliz, irmão? Eu tô reclamando Eu só tô falando Quem que é esse doido ali passando? Isso aí O cara não resolve, hein? Eu tenho um ali dentro do carro Tem? É Já ganhou? Fiquei de que atira Desde aquela vez Eu guardei dentro do porta-malas lá, eu acho Ah, tá Eu devolvi esse vídeo Pra eu devolver Eu devolvi Ô, nós estamos mostrando serviço pro patrão, hein, mano Ele vai ficar de cara Pra terminar isso aqui tudo hoje Hã? Dá pra terminar Ele vai catar mais na pula pra nós Vai Vamos subir de carga Ele falou que é a meta ali Não, tô falando que é o que vai catar mais pra nós hoje Vai Vai É mesmo Se encher mais essas... As minhas caminhonetes e essas duas aqui, dá Dá, mas nós temos que entregar, né? Não, não vai entregar agora Esse negócio tá aberto Uai, você me marcou num lugar aí Eu vou cantar um inglês maneiro, né, velho? Bem louco Tô ver Eu fiz, né? Faculdade, meu Fisque Tô brincando Fisque nem tá pagando Nós estamos defamando, né? Tô vendo Vamos lá Onde que é que eu vou, mano? Pode ir Eu não sei pra onde vou Eu não sei pra onde vou Nossa, agora eu fiz um jogo Pode até não dar em nada Cadê a pica e o Torresmo pesta barra? Eu não sei Eu não sei Fica só No horizonte Mas você não me grata Sobe nessa aqui, ó Que penal Pra onde o vento me levar Dessa aqui mesmo Vou abrir meu coração Lasquei Alô, lugar Assombrando Eu vou falar uma coisa Vou falar um negócio pra você, Alfa Que? No dia que eu morrer Você cantar uma música dessa pra mim no caixão Se eu não levantar e pedir um Torresmo, irmão E uma pinga Aí a lenda se foi Peraí, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado Ai, véi, ô, véi, ô, véi Eu não sei que conhece tudo aqui, véi Mas lá daqui eu não sou muito divino, né? Ah Mas agora eu vou conhecer também Aí eu querendo fazer uma baliza aqui Com uma carretinha Aí, aí, foi Toma Também que a carretinha não dá ela É pro outro lado onde você tava vindo ali, ó Meu Deus do céu Perdido em Nárnia Perdido mais um Alfa Perdido? Olha que cachoeira bonita, mano É que é toque Olha Depois nós vem cá fazer uma festinha É? Depois que a minha Ferrari estiver pronta, tá ligado? Fazei em live, que aquilo é uma live popô música Dá pra dar uma suada, né? Pra onde? Pode ir Lembrando que a gente faz live, viu, gente? Comentário fixado Bora, pra onde? Pra esquerda Caralho que eu errei a que você tinha que entrar Era na próxima Entendeu? Entendeu? Vou abrir meu coração Cara, fica mentira, né? Eu tô te tirando o que, meu amor? Falou o que? Falou o que? Hum, acabei Falou Você tá, você tá, você tá muito emocionado, meu gosto Hum, tô sofrendo Tá muito, porque a emoção sua tá muito a flor da pedra Hum Bora É, fi, botar um V8 aqui vai andar, viu 4? Não, tem que ser uns... Pelo menos 6 Bixi, é pesado, mano É Achei de sucata ainda Agora tá no Garcia Tá mesmo Eu já passei tirando essa curva, que ele vai Aí, aí você jogou o que sabe, né? Aí tem que jogar o que sabe Pode até não dar em nada Não, você mentiu em uma, você estiver no caixão Você cantar uma música dessa aí E eu não levantar, meu parceiro, pedindo um torresmo Gente, essa casa aqui vocês não conhecem, tá? Nunca vi Vem, vem, tá parando na porta Vista aberta, deixa eu ver Vê lá, vê lá se tá aberta Trancado Trancado? Cadê aquela carretinha? Fica Você guardou o carro? Guardei Ó, foi com carretinha com tudo Maluco Hã? Foi com carretinha Vai nada Relaxa, você tá comigo Tá comigo, tá com quem? É, a última vez que eu falei isso aí, eu ralei a cara toda no chão Descei de bicicleta, mas o menino Falei, mano, vai dar ruim, vai dar ruim Ele não, tá comigo, tá com Deus Vamos lá fora Bora Vem Dá um toque aí, dá um toque Dá um toque Vai no toque Vai no toque da nave Ixi, é essa música aí, é essa música aí É, já vem aí, aí eu não consegui trocar Oi, oi Guarda um carro aí Pega aí, vamos lá no F-Pace lá e nós guardamos Fala o que É que eu vou estar chegando aí, onde você tá? O aeroporto do Drevo Drevo? Fechou Ô, velho SF Prince ficou bonita demais, mano Nossa Cara, ela ficou uma coisa linda, mano Olha Fala que não A gente é bruta Bruta Tem que remap nela, né? É isso Ó Vambora Bora lá Vai Acelera o trem Acelera Acelera muito Acelera forte Vai Acelera Acelera muito Pode ser que no caminho Um abraço no sangue Perdeza de uma paixão Lasquei Ô, aproveita que nós estamos aqui Deixa eu ir lá ver minha Ferrari Bora lá Deixa eu ir lá ver minha Ferrari Olha o que que nós estamos lá no abandonado A chuva, hein? Ele não é puro Rapaz, tá caindo muito Ainda bem que nós estamos no arzinho aqui, né? Par Par de luxo Par de luxo Vai ter que pegar uma chuva aí agora Vai Eu acho melhor deixar aqui Achei aqui Nova lá de pé Ae Ó, chegaram Você pode ir direto pra me arrumar meu carro, seu safado Cota tudo, cê vem agora O que que eu fiz? É, a gente se fez, né? Capotou meu carro Capotou, hein? Para a boca Ô Vou ver uma ferra ali, mano Vou ver uma ferra Eu vou deixar ela no estilo Microsoft Azul Não Ferraro pra mim tem que ser aço É vermelha, mano Não Eu vou deixar ela com as BBS rebaixadas, cê vai ver Vamos ver quanto que tá a blueprint dela Oitenta mil, eu acho Oitenta mil Nossa, eu tô com vinte só na mão Essa vai lá buscar Vamos lá buscar, vamos lá buscar que eu vou fazer ela Essa aqui eu vou fazer, fio Vou andar de ferra Ó, essa ferra aí com quatro cilindros biturros Pega com quatrocentos Nossa senhora Bora lá, bora lá Vou sacar a grana Vou fazer um abandonado maneiro hoje Pô, falar nisso Eu tenho que gastar uma nota com os DUT, hein, mano Fazer o quê? Tirar a carteira, gastar uma nota com os DUT Eu fiquei sabendo que tem que ligar nessa carga Só essa FP, esse aqui é quinze mil pra legalizar Destruiu o meu carro Destruiu, Zé O cachorro rodeu ali no para-choque Vou te passar, ó Boa É Rex Ahn, toma ali de lado Abusa não, abusa não Ah, atira Tração não deixa Ó, tem uns caras ali Será que tá precisando de ajuda, não? Volta lá Vamos lá, vamos dar uma moral pro cara Vamos lá ver Os caras tão precisando de ajuda Pagadão, mano Vai, meu filho Calma Opa Tão precisando de ajuda aí, parceiro? Tão precisando de ajuda aí? É, o motor explodiu o motor aqui Nossa, velho Vamos ver isso aí Caramba Mal preju, mano Explodiu o motor, mano? Explodiu, fez pô Assim, saiu fogo Vixe Vixe, mano Agora a coisa apertou pra tu lado Pro teu lado aí, hein É Tenta dar uma ré Tenta dar uma ré com a carretinha pra ver se ele sobe E você fica dentro do carro lá pra ver É, fica dentro do carro Que aí você já aprende Vai Um problema que o... Aí, ó, ó Vai, deu bom Deu bom Vai Vai Aí Tenta prender Tenta prender Tenta prender Como é que prende? Como é que prende mesmo? Barra Barra, prender, andar e reboque Isso Prender, underline, reboque Underline é aquela setinha pra baixo Aquela setinha que fica embaixo Aquela traçinha que fica embaixo Tenta lá, Alfa Aí Ó, foi não Foi Aí, ó Prendeu? Prendeu Zoado, mas prendeu Deixa eu ver Aí, ó Aí, ó Deu bom Vai lá, gente Vai lá, vai lá Valeu Muntei, muntei Falou, falou Valeu, mano Valeu É bom ajudar o próximo, né, mano? Com certeza É isso aí Eu achei que eles iam soltar, mas Eu soltar, irmão? Nós é os caras, mano Ainda não Que eu tô desarmado Ai Eu sabe Aí Só tô tirando, mano Tô botando nada aqui Só tirando Aí Deixa eu comprar um celular pra mim Que eu tô sem celular, velho Aqui, ó Deixa eu ver Celular Comprei Smartphone Ah, moleque Tô de volta Bora Eu sou o patrão Não, parei De cantar as músicas antiga Ainda bem É madeirada Até amanhecer Se eu pegar canta O sangue de Jesus tem poder Parei Tomei não Os remédios Hoje eu fiquei sem tomar Tomei Você tá percebendo, né? Quando tomei o remédio Aí Comprei o blueprint da ferra Vou comprar minha F1 aqui Vai lá Comprei o blueprint da ferra Vou andar de ferra Até compraria outro Tô com 12k Bom que se faltar dinheiro Meu patrão me ajuda É isso aí, ó Tá o do patrão É real Quem quer ser o patrão mesmo? Não sei não Ué? Tá pagando 10 terceiros Cara? Tá não, hein? Ih, tá não Vou denunciar ele Vou denunciar ele Denuncia não Dá ruim Denuncia não O NPJ vai pra casa Descaral Bora 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 no estacionamento Maneiro, então Vamos botar o bicho Pra funcionar Vamos lá comprar as peças De preferência Lá perto das peças Não, em cima lá Onde que ele monta Que compra as peças Tem um estacionamento Pra não montar Bora Bora pro show, então Vou mandar um 3.000 aqui Vai Manda um 3.000 Toma Eu lembrei Foi do Do Como é que chama? O que? O negócio lá em Santa Luzia McSpace O Chevette McSpace É, o McSpace O chevetteiro Meteu uns 720 lá Dois demais O cara é perturbado Esse carro aqui Não dá não Mas tem uns aqui O cara lá dá fé 1080 Full HD 1080 Full HD Tá bom colocar por aqui? Não, vai comprar as peças Dá pra você colocar aqui Olha, tem até um monte de carro Ah Nossa, então Machucou, viu? Machucou Doeu dentro do meu roio Agora Doeu dentro do meu roio Não é aqui não Que eu vou colocar Não É porque eu queria Um dia de sol, mano Então coloca aí Tá chovendo É Pera aí Vou colocar meu blueprint Pera aí Pera aí Pera aí Mano, esse carro vai ficar indecente Tô colocando na entrada Não, vou botar ali No cantinho Aí, ó Tá no cantinho, né, mano? Tá no cantinho Tá no cantinho Aí como é que eu faço pra deixar lá mesmo? É, acho que é mentalizar aí Aí, toma Na tuba fuça Ué, ela vem camuflada É, ela vem camuflada Quanto de peça que eu vou gastar nisso aqui, mano? Uns 200 mil Sério? Ah, pra mais Vamos lá sacar então Bora Vou andar de ferro Hoje eu sou o patrão Não faz Ah, desgamos Jaguar, Ferrari Que isso? Né? Tô bem, pô Tá vendo como é que meu P1 é sinistro? Meu P1 não mata nós não, você É de lá Aí Ah, vai Vou tirar mais 200 mil aqui agora Ô, meu Deus do céu Vou ficar pobre Vou falar uma coisa pra tu Tô pobre agora Tô pobre Bora Acabou o dia Ó, meu telefone alarmando Pra eu vir gravar Vamos ver que eu já gravei uns 3 vídeos Dizem ele lá Vai ser maneiro isso aqui Ó lá Chegamos Vamos ver quanto que é o valor das peças Jesus Ferrari Peça Nossa senhora A pintura é 16 mil, viado Nossa O motor é 70 Ai Eu falei Eu falei Meu rim de Gaza Tá Comprei o motor Comprei a transmissão Dois bancos, né? É provável Dois bancos Capu Só o capu é 14 mil Ai Duas portas Tá Duas portas Capamento é um só Duas portas Nossa, só de freio Quatro freio E tem a pintura Mano, você tem 5 mil aí na pintura? 5 mil Na mão Aham Não tem nada na mão Então falta Tá faltando a pintura Vou lá sacar Não, vamos colocar primeiro Não vai lá e compra depois não Você quer comprar tudo na vez? Comprar tudo na vez, né? Claro Você comprou as rodas? Tinha roda lá? É 11 mil, cara Ai, meu Deus do céu Peraí Carro 11 mil, cara 11 mil? Ai, tinha as rodas Ixi, tinha um porta-malas também Esqueci as rodas O porta-malas Ixi, bora Cuidado, você não pode comprar Não, bora É, meu patrão Andar de ferro Vai ficar caro Meu nome Já fala Ferraria Ferraria Ixi Ferraria deixa quebrado Agora a coisa Agora a coisa Vai endoidar pro meu lado Mano do céu Acho que eu vou ter dinheiro De pagar Sério isso? Cara, você tem dinheiro Eu vi o Vulto Eu vi o Vulto Agora você perguntar Placa, modelo Não sei quem que é não Nem cor Ah, gostou, né? Vamos lá Gostei, gostei É meu P.U. né, mano? Meu P.U. favorito Peraí Meu Deus, mano Jesus, tem uma conta Tá vendo, gente? Ai, velho 100 contos Vou catar os 100 contos que tá aqui Vou ver 100, né? Vou catar os 100 contos que tá aqui Gente, acabou o dinheiro Acabou Acabou Você tá doido Vai dar nem pra turnar, viado Acabou o dinheiro seu? Ué, 30 mil tem agora Tá doido Nossa Dois lindos de novo Dois lindos Agora tem que trabalhar Agora vai ter que pôr a mão na massa de novo Pra você ter que botar o seu Ferrari agora Ai, mas... Né? Meu Deus Jesus Agora a coisa apertou Agora o trem... Agora... Agora eu não sei o que eu vou fazer Que mais, não Peraí 16 mil a pintura Tem 4 rodas 4 rodas Um porta-mala E 16 mil a pintura Vou comprar vermelho Ah, não É mil quem é Bora Bora montar Meu Deus Tem um dinheirinho Não falava que não sobrou nada Eu perdi meu dinheirinho O Alfa O Alfa mordeu O mordeu o Alfa, mano Vamos lá, então Motor Usar Meu Deus, mano Vai dar trampo isso aqui Na chuva ainda Mas é uma ferra, né, mano? É, boy Corta a mala Fica onde? Não é nada Pai de trás? Gente Oi Não sei, mano Porta-mala não é pra ficar na parte de trás? Vixi Também Tamo lindando Fala comigo Onde você tá? Tô tentando instalar um porta-mala na Ferrari aqui Porta-mala? Na frente É É na frente? Ué, é Ferrari, né? É igual a Fusca Mas eu botei o motor na frente, pô É, mas é igual o Fusca Porta-mala na frente Vixi, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui Onde você tá? Eu vou pedir o Alfa pra mandar a localização pra você Tá, fechou Fechou Alfa, manda a localização pra Amizade aí Pra quem? Ué, tá farra Ué, mano Eu vi o capo Pra quem que você quer que manda a localização? Ué, mano, eu não tô conseguindo instalar o porta-mala não Pô, o Kel Ué Deixa eu ver aqui o banco Mano, vê se você consegue instalar o porta-mala pra mim Acho que é só você que consegue mexer Ué Vamos lá Roda Botar a rodinha Tá lá a rodinha aqui, ó Tá ali uma rodinha Tá lá outra rodinha Tá ali outra rodinha Tá ali outra rodinha Aí, instalei o freio Poxa, parece que não sabe fazer o trem direito, hein Instala o freio aqui também Aí, ó Tão me escutando aí? Todo mundo me ouvindo? Tão? Tão me ouvindo aí? Tô escutando vocês não Pera aí Pera aí Pera aí Tô lá outra aqui Dá lá mais aqui As rodas Falar mais aqui aqui As rodas Já botei uma Nossa, mano Agora, mas falta só isso aqui, né? Uma pintura. Oi? Tá faltando uma porta, parece. Calma aí, vai. Esse trem de vermelho. Pintando. Não, eu tô te escutando não, velho. Aí, ó. Agora, falta uma porta. Qual porta? Vai, ficou, foi preto o trem para mim. Instalei uma. Vai lá, a outra para ir embora. Aí. Pronto. É minha, filho. Aham. Deixa eu ligar no ar, deixa eu ligar. Ui! Toma. Fafuça. Mano, vocês tão me escutando não? Ixi. Tô escutando vocês não, só sei que eu tô de ferro. Gente, quer ver? Modificação desse carro agora? A gente vai mexer depois? Próximo episódio. Ferrarizona bruta aí, ó. É nóis. Não. Eu vou ver.